Sou um pregador, menino, com Jesus eu vou assim Contando a todos do seu amor, levando paz e muito fervor Pregador, menino, vamos cantar com a alegria de Jesus no ar Espalhando a luz, sem hesitar, juntos em missão Todos pra amar, na escola ou no parquinho Falo de Deus com carinho Amigos vão ouvir minha voz, pois o amor de Cristo é pra todos nós Pregador, menino, vamos cantar com a alegria de Jesus no ar Espalhando a luz, sem hesitar, juntos em missão Todos pra amar Pregador, menino, vamos cantar com a alegria de Jesus no ar Espalhando a luz, sem hesitar, juntos em missão Prontos pra amar, na escola ou no parquinho Falo de Deus com carinho Amigos vão ouvir minha voz, pois o amor de Cristo é pra todos nós Pregador, menino, vamos cantar com a alegria de Jesus no ar Espalhando a luz, sem hesitar, juntos em missão Todos pra amar Quando a tristeza tentar chegar Com Jesus eu vou me levantar Sou um pregador e vou brilhar Com o amor de Deus vou sempre espalhar Pregador, menino, vamos cantar com a alegria de Jesus no ar Espalhando a luz, sem hesitar, juntos em missão Prontos pra amar